Noite desta quarta-feira aproxima-se da meia-noite, dez minutos para meia-noite já da madrugada de quinta-feira e os policiais acabaram acompanhando dois adolescentes com o veículo, eles causaram um acidente ali no Nossa Senhora do Amparo e a nossa equipe se dirige para lá para trazer mais informações sobre esse caso na tela do Mix Total. Já aqui no local, rua professor Estevam Lange Adrien, Jardim Nossa Senhora do Amparo e a situação é a seguinte, se aproxima Hélio porque este veículo, esta Meriva, foi roubada no Jardim Nova Itália na cidade de Limeira. Dois adolescentes ocupavam este veículo. Quando uma viatura da Força Tática acabou se deparando com esse veículo, houve um acompanhamento e aí nesta região aqui, aqui tem uma rotatória, né? O pessoal que pega esta rua paralela ao supermercado enxuto acaba tendo esta rotatória aqui no bairro Nossa Senhora do Amparo e foi justamente neste ponto em que os adolescentes acabaram perdendo o controle do veículo e se chocaram contra este muro. Da volta deste lado aqui, a viatura da Força Tática também no local e o estrago do veículo foi grande. Agora, não apenas do veículo, dor de cabeça e prejuízo para o proprietário desta casa, já que se aproxima para mostrar ali, Hélio, o muro foi bastante danificado, né? Eles acabaram atingindo este muro e, como a gente pode ver, arrancou parte deste muro com a violência do impacto. E após a colisão, os adolescentes, vem do lado de cá, Hélio. Após a colisão, tanto o motorista quanto o passageiro, que estavam neste veículo aqui, ó, claro que a gente não vai abrir o carro, uma vez que a perícia também vai vir ao local para a realização dos trabalhos, mas após a colisão, os adolescentes, então, abriram a porta deste carro e tentaram fugir a pé. Só que a fuga não deu certo, porque a equipe comandada pelo sargento Nadote conseguiu, então, abordar e aprender estes adolescentes. O caso foi levado ao plantão policial da cidade de Limeira e é exatamente para lá que a nossa equipe se desloca para trazer mais informações sobre este caso. Bom, agora no plantão policial, já passa da uma da manhã, a ocorrência vai ser apresentada. A gente vai conversar aqui com o sargento Nadote. Sargento, houve um roubo, houve um acompanhamento, dois adolescentes acabaram perdendo o controle deste veículo, desta meriva e bateram num muro de uma residência. Desde então, vocês patrulharam, fizeram diligências pelo Belinhometo, chegou a informação de que haveria, possivelmente, produtos do roubo pelo bairro. O desfecho da história é que os dois adolescentes foram apreendidos e o que os policiais encontraram além da apreensão dos adolescentes? É, foi pago via copom que havia ocorrido um roubo de uma meriva e que a mesma havia estacionado por uma rua no bairro Belinhometo. Havia deixado alguma coisa lá e, posteriormente, saído do local. A minha equipe, junto com as demais viaturas de Força Tática, começamos a fazer um cerco. Quando, ao chegarmos ali pelo supermercado em Chutos, deparamos com a meriva no contrafluxo. Fizemos o retorno e começamos um breve acompanhamento. Ao chegar no final da avenida, os dois indivíduos vieram perder o controle do veículo e a chocar-se com o muro de uma residência. Tentaram evadir-se a pé, sendo eles detidos. Questionados a respeito, os mesmos falaram que residiam pelo bairro Belinhometo e que haviam parado lá para entregar alguns pertences do que estavam dentro da meriva. Aí, o Copom também já teve informações a respeito disso daí, onde foi que a minha equipe, juntamente com as outras equipes de Força Tática, deslocamos até o bairro e fizemos diligências em duas residências, onde foi encontrado iPhone, tênis, alguns outros objetos pessoais, cartões de crédito, CNH da vítima da meriva, televisão e vários outros pertences. Bom, então, o fato é que esses adolescentes, de fato, descarregaram os produtos do roubo pelo Belinhometo e depois eles deslocavam do bairro quando eles cruzaram com a aventura do chocar. Positivo. Foi realmente isso, inclusive, que um dos adolescentes confirmou. Inclusive, a residência que a equipe de Força Tática encontrou todos esses objetos, é de um adolescente, ele já se encontra a ser evadido da Fundação Casa. E, ao verificar que as viaturas chegam na frente da sua residência, ele começou a pular vários telhados e conseguiu evadir-se. Qual a equipe da Força Tática que apresenta essa ocorrência? A equipe que vai apresentar a ocorrência é a equipe Sargento Nadote, Cabo J. Carlos e Soldado Nunes. E com o apoio de todas as outras Forças Táticas, Sargento da Mata, Cabo Herbert, Cabo Adalberto, R. Gomes, Cabo Batista, Sargento Júlio, Soldado Gonzaga e Soldado Molina. Agora, um dos adolescentes aí que se envolveu nesta colisão com esse veículo roubado, parece que teve uma lesão na perna e está internado na Santa Casa. Isso. Devido ao choque do veículo com o muro, o mesmo se encontra internado agora, onde o departamento médico lá vai confirmar se ele vai ter que realizar alguma cirurgia ou não. Eles foram reconhecidos no roubo, Sargento? Eles confessaram o crime? O que eles alegaram para os policiais? Os dois adolescentes que foram detidos confessaram que realmente praticaram roubo e que, mediante ameaça, levaram o veículo da vítima e que estavam armados com uma réplica de arma. Porém, a vítima falou, eu já mostrei foto de alguns para ela, ela falou que reconhece parcialmente, porém ela não tem certeza. Agora, nesse caso, os dois adolescentes eram apreendidos, já que houve a grave ameaça, eles tentaram fugir dos policiais militares e ainda causaram um acidente. Ainda bem, atingiram um muro, trata-se de danos materiais, não atingiu ninguém que estava na calçada, senão a gente estava relatando aqui mais uma tragédia na cidade de Lumen. Com certeza, graças a Deus, só teve danos materiais no veículo e pouca lesão até nos adolescentes que vieram a colidir com o muro. É bem provável que eles sejam apreendidos, sejam custodiados e fiquem à disposição da justiça. A gente vai fazer contato agora com o delegado plantonista e vai verificar o que ele vai fazer pelo plantão policial. Agradeço as informações do sargento Nadote, os produtos, a gente mostra mais uma vez também esses produtos que foram encontrados em uma das residências lá no bairro Belinha, Ometo. A decisão do delegado, você fica sabendo nos estúdios do Mix Total. Sempre de olho no que acontece nas ocorrências policiais na cidade de Limeira, madrugada de quinta-feira, imagem do nosso cinegrafista Hélio, Lucas Claro, para o Mix Total.